Ela foi Que eu vivi Ela foi A paixão foi A ternura e a amizade Ela foi A mulher por quem eu sinto mais saudade Ela foi Foi se um dia nem sequer para trás olhou Quem ficou Quem ficou Chora, chora coração, chora baixinho Chora sozinho Com tua dor Chora, chora coração, chora por ela Que a vida é bela Quando há amor Ela foi A aventura mais ardente que eu senti Ela foi O sorriso mais sincero que eu já vi Ela foi Foi o beijo mais gostoso que eu já dei Só eu sei Só eu sei Só eu sei Chora, chora coração Chora, chora coração Chora baixinho Chora sozinho Com tua dor Chora, chora coração, chora por ela Que a vida é bela Quando há amor Ela foi Ela foi Chora, chora coração, chora coração, chora coração, chora por ela Que a vida é bela Chora, chora coração Chora, chora coração, chora coração